Antony Wong fala sobre a prioridade no atendimento aos idosos e orienta pacientes de outras idades. As pessoas mais jovens, principalmente as criancinhas, até 10, 12 anos de idade, e os adultos jovens, quando pegarem isso, eles vão ter uma doença leve, um resfriado leve. Então, por favor, não entupam, não enchem os hospitais, certo? Acarretando uma sobrecarga. E quando chega uma pessoa de idade que precisa de atenção médica, ele fica na fila, e acaba morrendo ou até sofrendo mais, porque a doença dele não é atendida, porque nós estamos atendendo a paura, o pânico de uma população que não precisa ter atenção médica. Ele explica por que os idosos acabam sendo mais vulneráveis. Todas as estatísticas mostram que os idosos é a população mais vulnerável, mais suscetível às doenças, às formas mais graves. As pessoas acima de 60 anos têm um risco de morte e doença mais grave, cerca de 10 a 15 vezes maior do que qualquer outra faixa etária. Isso porque eles têm problemas de diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, e a própria diminuição da imunidade que vem com a idade. As condições para prevenção e tratamento, segundo Antony Wong, são as mesmas em todas as idades. É importante todas as famílias atentarem a isso. Vai visitar a vovó? Por favor, visitem. Só que não abrace, dá um alôzinho e mostrar que você está lá solidarizando e ficando. Essa atenção é muito importante, aumenta muito a alegria dos velhinhos, das pessoas que têm. Agora, nos hospitais, nós temos a prioridade para todas as pessoas que chegam, principalmente aquelas pessoas com 60 anos, e ainda mais aqueles que têm alguma comorbidade, alguma doença crônica que aumenta o risco de uma doença progredir mal. Doutor, a gente está falando sobre os idosos, mas muitas perguntas têm chegado para a gente, para a nossa produção do Brasil Urgente. A primeira delas é sobre o contágio via animais. Perguntaram para a gente, inclusive, se os mosquitos podem transmitir o coronavírus. Qual que é a relação entre animais e humanos quando a gente fala de coronavírus? Absolutamente não. Mosquito e outros vetores não transmitem o vírus de coronavírus. Assim também os animais de estimação, cachorro, gato, papagaio, também não transmitem coronavírus. Quem pegou o coronavírus e se curou, tem chance de pegar outra vez? Não. É uma infecção como sarampo. Imunizou para o resto da vida. Já foi comprovado que o álcool gel não surte efeito. Isso daqui foi um telespectador que mandou. O melhor seria o vinagre. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Errado. O melhor é a água e sabonete. Lavar 15 a 20 segundos. Ou seja, cantar parabéns a você duas vezes. E o segundo é álcool gel acima de 70%. Não há motivo para pânico. Muito me preocupa os dados hoje divulgados pelas autoridades sanitárias do nosso governo paulista. dizendo que possivelmente, na melhor das hipóteses, vamos ter 450 mil casos. E que talvez até 4 milhões em uma situação realista. E que o coronavírus vai durar muito tempo. Eu acho que é responsabilidade das nossas autoridades tranquilizar a população e não se deixá-lo mais assustado do que está. Obrigado. Obrigado. Obrigado.